Esse grande evento também que é muito bacana, eu toco com o Nando já tem 10 anos, faço essa parceria junto com ele e meu, tá muito gostoso, muito legal. Valeu pessoal, boa tarde a todos. 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 muito sobre música, até hoje eu estudo muito com ele, cria todos os arranjos musicais meus o cara é monstro mesmo e agradeceu a Leifaxas Vras 77 também, que sempre acreditou no trabalho Vras 77, Lamissal, né? Não posso deixar de citar, né? Quem não sabe aí, Lamissal é brincadeira nossa e tal Vras 77 é amigo da gente aí antes dele ser o Vras 77, né? Sangue bom. A fábrica de culturas aqui é sem palavras, certo? A Grace sempre fortalecendo a gente, Nair também não pode deixar de ser citada e é isso, agradecer a todo mundo